E a Regina Severia já mergulhou na vida de muitas personalidades brasileiras na sua carreira. Já escreveu sobre eles Regina, o ex-presidente José Sarney, o jogador de futebol Sócrates, os músicos Pai e Filho Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. E ela acaba agora de lançar a nova biografia, uma nova biografia de um personagem importante da história do Brasil. Seu novo livro é esse aqui que eu já mostro para vocês, a história da princesa Isabel, sobre a monarca que assinou a Lei Áurea e assim aboliu a escravidão. Regina está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente. Boa noite, Regina. Boa noite, Conha. Seja bem-vinda. Obrigada. Por que você resolveu escrever sobre a princesa Isabel, primeiro? Assim? Primeiro foi o meu editor que me sugeriu. Por quê? Por causa da Lei das Biografias. Ah, sim, por causa da Lei das Biografias. É, porque nós não aguentamos mais. Claro. Tem dois colegas meus, o Rui Castro e o Fernando Moraes, que já falaram que não vão mais fazer biografias. E aí? Quer dizer que, de repente, os biógrafos viraram os inimigos do Brasil? Sim. É muito louco isso. Claro. De repente, uma mudança no Código Civil e nós nos demos muito mal. E agora está pior ainda, porque nós estamos dependendo do Ronaldo Caiado. Sim. Que, com uma manobra no Senado, transferiu a nossa lei, que ia ser votada no dia da votação, para uma nova comissão. Isso pode significar que essa lei volte, esse decreto, né? Volte para a Câmara e caia lá naquele buraco negro, que a gente não sabe onde vão parar as coisas. E é muito difícil, então... Princesa, aí foi Princesa Isabel. Que é domínio público. E aí você acabou encontrando um personagem... Grande, pessoal. Grande, né? Mas eu adorei fazer. Pois é. Adorei, adorei. Porque você acabou descobrindo coisas... Você foi para as cartas dela. Foi muito bom. E olha que eu não consegui ler... Assim, é uma porcentagem mínima, porque existem lá no Museu Imperial de Petrópolis mais de 3 mil cartas da princesa, cujas... Ela com o pai, ela com o marido... Para o pai, para a mãe, para a irmã, para o marido, para a Condessa de Baal. Para o marido, por exemplo, ela só escrevia em francês. E a letra dela, aqui de menina, vai virando um garranchinho, linda letrinha de menina, e vai aumentando a idade, vai ficando garranchinho, você não consegue, às vezes, nem decifrar. Claro. A gente ficou lá com dois funcionários, copia, porque você não pode fazer nada. Durante um ano, copiando carta. Porque você não pode xerocar, fotografar, escanear, não pode nada. Você tem que pegar a cartinha de luvinha e anotar com a sua letra num outro papel para poder reproduzir. Pois é, e aí... Uma pena, porque... Eu lendo... Oi, fala. Uma pena, porque eu poderia ter conseguido mais coisas. Claro. E eu fui lendo e fui descobrindo coisas, coisas que eu não lembrava, ou coisas que eu nem sabia mesmo, né, da vida da princesa Isabel. Nem você sabia. Imagina. Esse amor louco que ela tinha, né, pelo Pão de Bê, pelo... Tem uma sorte, né? Gastão. Gastão. O Gastão de Orleans. Gastão de Orleans. Isso. E está aqui, está tudo, na verdade, aqui. Um amor, liberdade e exílio, essas três palavras, elas resumem mais ou menos o que é que está aqui no livro, né? O amor que ela tinha, a liberdade que ela conseguia. Aliás, eu quero perguntar isso para você, porque durante toda a minha infância eu aprendi da importância da lei aula e assinada lá no dia 13 de maio e tal. E depois, já adulto, veio a questão de que a lei, pela comunidade afro, que não é tão importante, que não foi manipulada, houve uma pressão da Inglaterra e de latifundiários, do café aqui no Brasil. Contra? Não, a favor. Latifundiários? Queriam, exatamente. Não, não, não. Não, porque queriam pessoas assalariadas. Não, uma parte deles, a maioria não. Então fala você. A maioria queria os escravos ali. Você acha que o brasileiro gosta de trabalhar? Da onde vem isso? Do brasileiro você não gostar de trabalhar, né? Vem dos escravos, sempre teve alguém ali para trabalhar por eles, você comprava uma pessoa. Você sabia quanto custava? Quanto? Eu não sabia disso, você comprava uma pessoa, um ser humano por 50 dólares na África e vendia aqui a 500 dólares. Olha o lucro, trazendo as pessoas que nem bicho dentro do navio negreiro. Eu tenho vergonha desse período do Brasil. Agora, digo a você, a Princesa Isabel, ela assinou a lei, ela foi corajosa em assinar. Certamente o pai dela não assinaria naquele momento. Ela conseguiu para ela o quê? Perdeu o trono. Ela perdeu o trono por causa disso. O Império Brasileiro acabou, veio a República, mas nós não podemos esquecer que os quilombos colaboraram muitíssimo, que os abolicionistas colaboraram. Ah, tem toda uma história prévia. Tem, tem uma história que vem lá do Daupeiro I, vem muito atrás, porque o zumbi é do século 18, não é um personagem, todo mundo diz, não, mas é o zumbi, temos que reverenciar o zumbi, tem até um feriado agora. Isso, 20 de novembro. Mas o zumbi é do século 18. Nós estamos falando do século 19, quando a Princesa assinou a lei de dois únicos parágrafos, uma das leis mais curtas da legislação brasileira. Um, está abolida a escravidão no Brasil. Dois, revogam-se as disposições ao contrário. Acabou. É uma lei clara. Eu, certamente, o pai estava na Europa, foi o último período de regência dela. Estava, mas depois ficou bem, né? Claro. E voltou, eu acho que ele tinha mais compromissos com os latifundiais, com os fazendeiros e tudo. Você vê como é que eu abro o livro com uma história de branco que mata o branco. Nossa, que pena, cara, eu queria que você contasse essa história, mas não dá tempo. Mas tem que comprar o livro. Tem que comprar o livro. Tem uma história interessantíssima, porque eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido. De Itapira. De Itapira. Antiga Penha do Rio do Peixe. Um resuminho, assim, era um delegado branco que se negava a prender escravos e que foi morto a pauladas. Pauladas. Quando foi isso que aconteceu? Foi em fevereiro. Em fevereiro, um pouco antes de ser assinada a Lei Áurea. Talvez isso tenha sido importante até para... Alguns historiadores me pediram para ter um pouco de cautela quando eu fosse dizer isso. Eu não posso afirmar isso. Mas que ele virou o Firmino, que ele chamava. Firmino. Que ele virou um mártir da abolição. Virou, porque essa história foi parar na corte, foi parar nos jornais do Rio de Janeiro, né? Sim. E até a princesa mencionou o caso numa carta, eu achei a carta. Eu dei sorte, porque eu achei cartas magníficas. Você tem que publicar essas cartas. Deus me ajude os empresários, a Lei Rouanet, qualquer coisa. Me ajude a fazer isso. Eu gostaria muito de fazer. E uma coisa que a gente não se dá conta, que a princesa Isabel foi a primeira mulher... Senadora e presidenta. Presidenta não. E a governante de país. Imperatriz. Sofreu preconceito por causa disso? Claro. Lógico, né? Sabia que o Zé de Alencar, que eu não sabia, esse homem falava tão mal das mulheres, eu fiquei arrasada. A gente chega na escola e vai ler os romances do Zé de Alencar achando que ele era uma pessoa pacífica, não sei o quê. Ele acabava com ela. Todos os dias nos jornais dizia que mulher não servia para nada. Acho que as mulheres tinham muito... Era quase um escravo, eu acho. Sim. Não posso nem falar isso, que vão ficar bravas comigo. Mas a verdade é essa, porque... Qual eram os direitos? Claro. Nada. Como estamos bem hoje. Vai, Cunha. Está acabando o tempo, mas eu vou perguntar para você, como é que você descobriu e se tem algum indício de que o presidente do Paraguai, Solano Lopes, queria casar com a Princesa Isabel? Sim, não existe documento primário. Não existe documentação que prove. Mas os historiadores paraguaios, ingleses e americanos, pelo menos três, e irlandeses também, todos eles afirmam que sim, que o Dom Pedro ficou muito bravo, inclusive, com as pretensões do Solano, porque ele era um homem culto, estudou na Europa, tudo, mas ele já veio de lá com uma mulher, a Elisa Lynch, uma irlandesa que se casou com ele, se casou não, ficou amante dele a vida toda e teve vários filhos com ele, enterrou ele depois de morto com as próprias mãos. A história dela também é maravilhosa. Bom, gente... É uma história incrível. É uma boa história aqui do Brasil. É uma história incrível que a gente tem... Olha, eu sabia pouca coisa da Princesa Isabel e agora sei um pouco mais graças a você. Um pouquinho mais, é um pouquinho mais. Graças a você. Obrigado, viu? Regina, muito obrigado pela sua participação e olha aqui, a Princesa Isabel está aqui para você saber um pouco mais da história dessa mulher. É, não só pensar, né? Foi a primeira a governar o país, sofreu muito preconceito. Enfim, reavaliar a história e a importância dela. Obrigada. Obrigado você. Até a próxima. Até.